A gente tá falando muito de sentimentos e emoções, e nessa minha caminhada, depois que eu tive a Jasmine, eu me tornei pai e tal, isso, aquilo, eu mergulhei de cabeça em muitos outros aspectos ali da paternidade, e aí eu fui caindo na masculinidade e, consequentemente, sobre quem eu sou. E nesse meio tempo, cara, eu descobri uma coisa que abriu minha cabeça, assim, de uma forma muito grande, que foi a CNV. A comunicação não violenta. Por isso que eu falo que a CNV hoje, pra mim, não é metodologia, é uma forma de eu entender a vida. Então, a CNV, pra mim, ela me ajuda a entender melhor quem eu sou e como eu quero viver. Hoje, eu sou facilitador de comunicação não violenta, criei um jogo de comunicação não violenta para pais e crianças, pro pai ensinar a criança, minto, pra criança ensinar o pai o que é emoção e sentimento. E, depois disso, eu me tornei educador parental, eu sou certificado com disciplina positiva, e hoje eu sou colunista no portal de parentalidade da Canguru News. Dentro dos posts que eu escrevo pra Canguru News, tem um post que é muito interessante, que ele fala sobre o nomear sentimentos. Nomear sentimentos. Aí, eu, pro podcast, eu dou uma observação, né? Nomear sentimentos só é legal pra criança quando você sabe quais são os seus sentimentos. Porque, se não, se o adulto ainda não entende qual é o sentimento dele, ele nomeia qualquer coisa pra criança. E aí, a criança fica mais confusa, entendeu? Então, é assim, primeiro, antes de começar a nomear sentimentos, a comunicação não violenta fala isso. Você precisa entender que você sente. Você é um ser que sente. E aí, você precisa pegar esses nomes de sentimentos e distribuir dentro de você, pra só depois replicar pras crianças.